Rafa O outro lado que também pode ser uma ausência em caso de levar cartão também Paulinho também Então assim, dentro de um lado e de outro Mas, obviamente a gente sabe que lá dentro da rivalidade absoluta que se existe o torcedor do Cruzeiro está assim e não dá pra poupar também, porque essa questão do Fortaleza é importantíssima esse jogo pro Cruzeiro, pra continuidade pra briga da ponta da tabela lembrando que os times que estão hoje na ponta da tabela o Cruzeiro vai enfrentar todos como mandante, começando pelo Fortaleza que é mando dele, mas vai ser Cariacica lembrando que o Cruzeiro está 100% em casa por isso que tudo congrega pra isso e a preocupação dos cartões é exatamente essa A Cátia, desculpa, a Admara meio que respondeu a pergunta da Cássia Ferreira acabou de mandar pra gente aqui no WhatsApp aí eu vou passar essa pergunta pra você porque a Admara já opinou você não acha que poderia poupar parte dos pendurados pra esse jogo contra o Fortaleza pensando no clássico? é o que pergunta a nossa ouvinte a Cássia Ferreira Bom, aí depende de qual é o pensamento do Cruzeiro o campeonato do Cruzeiro é jogar contra o Atlético ou é o campeonato inteiro? Pois é Nesse momento é um jogo que do chamado, aquele chamado de seis pontos Isso Contra o Fortaleza no caso E vale a quarta colocação do campeonato brasileiro Então não há motivo nenhum pra se poupar E o elenco foi criado pra isso Agora Realmente se houver uma baixa vai ser lamentável Mas é o futebol Isso pode acontecer Mas o que o Cruzeiro tem que pensar é o próximo jogo O próximo jogo é contra o Fortaleza Não há motivo pra se poupar jogador E por isso que foi formado um elenco É porque você não confiava que ele tá no banco É, é claro que o Matheus Pereira ele não tem uma reserva altura Não Isso não tem Isso é verdade Como o Atlético também não tem uma reserva altura para o Hulk nem para o Paulinho Agora Ele tem que pensar no próximo jogo dele também Então esse negócio de poupar aí, cara Eu também não sou muito de pensar dessa maneira não E aí